Boa tarde, meus amores. Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Boa tarde a todos do meu canal, aqui no sol também. Então, vamos falar assim. Quem não é, vai lá, se inscreve, dá um joinha e bate aquele sininho que é para vocês verem todas as minhas receitas, todos os meus vídeos. Hoje eu vou fazer para vocês aqui um... Será que é um pavê? Será que é um bolo? Bom, quando eu aprendi isso era um bolo, mas para mim ele parece mais um pavê, tá bom? Então, vamos começar aqui. Deixa a nossa panelinha aqui, que a gente não vai usar ela. Primeiro, vamos cuidar dos biscoitos. Aqui eu tenho uma forma, vocês podem fazer numa forma que desenforme, só que vocês aí passam um óleozinho e voltam na forma que desenforme para o garrafo. Eu vou fazer dessa, eu não vou desenformar. Então, eu tenho aqui, ó, 300 gramas de biscoito. Deva 200, mas eu sou mais exagerada que eu comprei um pacote de 300. Então, vamos abrir ele aqui. Devinhão, pegou a tidura. Agora também eu vou pegar. Vamos abrir ele aqui. Vou abrir um pacotinho de biscoito de champanhe, tá? Olha que coisa mais maravilhosa. Eu amo esse biscoito. Temos aqui um pacotinho de biscoito de champanhe. Temos aqui uma vasilhinha com leite. Vamos molhar esse biscoito. Leite. Vamos ver se ele vai caber dois assim. Ele vai caber dois. Isso é biscoito ou bolacha? Eu não sei se é biscoito ou bolacha, mas... Dizem que é biscoito. Talvez seja bolacha. Então, a gente molha assim o leite. A gente vai arrumando ele aqui, ó. Um olhadinho. Eu queria botar duas camadas de biscoito, mas eu acho que não vai dar pra botar duas camadas. Não, vai ser uma só, né? Vamos ver. Ele é larguinho, né? Pode ser até aqui, né? Esse aqui é o biscoito... Biscoito. É... Porto Alegre. É a marca dele. Porto Alegre. Vou molhando ele aqui. Fazer uma sobremesazinha gostosa pra amanhã ver o jogo do Brasil. Não sei se vocês estão assistindo, o vôlei das meninas. Vendo política por que vocês não vão lá, ver o jogo das meninas que tá maravilhoso. Maravilhoso. As meninas do vôlei estão jogando muito. Amanhã é a final. Às três horas da tarde. Quem gosta já tá avisado. E aí vocês arrumam assim numa forma, os biscoitos molhadinhos. O champanhe da... Acho que da Balduco, ele é melhor. Porque ele não desmancha tanto. Esse aqui desmancha mais. Esse aqui já desmanchou. Vamos deixar ele aqui. Eu vou até eles inteirem. Não precisa molhar muito, não. Mas é o que tem pra hoje, né? Hoje a gente faz assim, é o que tem pra hoje. E pode quebrar um pedacinho e virar assim, sabe? Pra ficar mais casadinho. Não se perde nada. Tá. Vou deixar ele aqui. Agora eu vou fazer o creme. Se vocês for fazer em forma pra desmontar, vocês passam o óleo assim em volta, tá? Tá aqui arrumadinho. Vou botar aqui. Vou botar agora aqui, nessa panela. Vou botar nessa panela. Uma gema. Uma gema. 120 gramas de açúcar. Vou colocar aqui. 90 gramas de amido de milho. Vou colocar aqui. Uma colherzinha de chá de baunilha. Eu vou botar um pouquinho mais, porque eu gosto muito de baunilha. Vou botar um pouquinho mais. Uma colher de chá de baunilha. Bater isso aqui. Mistura bem. Tá. Pra misturar baunilha, pra misturar tudo direitinho. Vamos botar aqui. 200 ml de creme de leite. Vamos raspar bem, porque é 200 mesmo. Não pode ser menos não, tá? O creme de leite é muito bom, né, gente? Eu acho. Eu gosto muito. 200 ml de creme de leite. A gente vai mexer. Mexer bem. Diluir ele bem. Essa baunilha que tá bem empelotada. O açúcar. Vamos só. É só fazer isso, gente. É muito fácil. E vocês vão ver a maravilha que isso fica. Olha. 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 Vamos mexer isso aqui até desempelotar tudo, tá? Não pode ter pelotinha, não. Olha. Mexeu bem? Vocês vêm aqui e colocam um litro de leite. Um litro de leite, tá? Um litro de leite. Agora nós vamos levar isso pro fogo. Vou levar vocês comigo. Vamos comigo, pra cá. E tá pro fogo. A gente vai mexer isso aqui até virar um creme. Tá aqui aí mexendo. Só aí mexendo. Enquanto esse eu vou pegar um chocolate que tá aqui. Mexer pra não embolar, né, gente? Isso aqui vai ficar tipo um mingau. Vocês sabem que levou amido de milho. Ele vai ficar tipo um mingau. Gente, vai ficar muito gostoso. Vou botar aqui. São 150 gramas de chocolate amargo, tá? Eu não tinha ele tudo em tabletinhozinho assim. Eu vou colocar também um pouco em pó pra fazer 150 gramas. Mas pode ser em barra e vocês dissolvem aqui. Vocês vão dissolvendo ele aqui, ó. Eu não tinha, então vou acrescentar chocolate mesmo, tá, gente? A barra de chocolate é melhor, porque ela vai derretendo e não embola. Mas se você não tiver, pode botar o chocolate, que eu garanto. Chocolate em pó. São 150 gramas de chocolate. Pode ser chocolate. Pode ser chocolate. Deve ser, né? De tablete. Chocolate mesmo, aquele amargo. Muito obrigado. E aí? É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Dê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já está engrossando, é só ter paciência. Já está engrossando, é só ter paciência. Não adoro doce, gente. Eu gosto mais de doce do que de salgado. Ó, vou desligar o fogo, já está cozido. Vou botar uma coisinha ali. Vamos agora colocar aqui o nosso creme por cima do biscoito. Vou colocar agora o creme aqui, ó. Por cima do biscoito. Eu vou botar duas camadas de biscoito. Poderia ser só o creme agora. Poderia ser só o creme, mas eu vou botar mais uma camadinha de biscoito. Para ficar mais saboroso. Certo? Certo. E vamos levar ele para a geladeira por quatro horas. Deixa ele bem encostadinho aqui, ó. Na massa. Eu sujei até meu dedo. Quando estiver frio, eu volto com vocês para a gente terminar. Quando estiver pronto. Faltou o acabamento. Faltou o acabamento. Faltou a geladeira, tá? E depois eu volto com vocês. Vamos agora terminar aqui esse docinho. Já bati aqui um biscoitinho. Sobras, tá? Do biscoito. Agora eu vou pegar aqui. Deixa eu botar um pouquinho. Agora você pega aquele biscoitinho que você sobrou. Aí você vem e bota aqui, ó. Nossa sobremesa. Vamos ver aqui como é que ficou a nossa sobremesa. Uma hora é que tem a carne bem gostosa, né? Vamos ver aqui como é que ficou essa delícia. Gente, faça. É maravilhoso. 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 Obrigado. Fiquem com Deus. Saúde, paz. Dá um like. Se inscreva. Tchau. Vou comer meu doce. Tchau. Beijos.